E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais uma edição aqui do Quem Podcast aqui no canal do blog, no YouTube e também na TVC toda quinta-feira, onze da noite e hoje com a convidada mais do que especial por aqui. Já passaram nomes de peso da mídia, do futebol, do esporte cearense e hoje, nossa, pra mim, uma alegria sem tamanho. Mariana Sassu. Ô, Mariana. Você é suspeito de falar. É, exatamente. A gente tem uma amizade, então é complicado. Eu queria aqui rasgar elogios aqui. Eu fui elogiar o Gomes Farias e ele ficou com raiva. É, mas pro Tom Barros, você disse mais do que foi pra mim. Então pronto, eu vou dizer. Então eu tô com raiva porque tu trouxe eles antes que eu. Mas eu só perdoo porque é o Tom Barros, que é meu amor. Antônio, beijos. Mari, como é que tá? Pra onde você anda, Mari? Muita gente pergunta. A gente fez uma ótima entrevista lá pro blog, no site. Muita repercussão. Tem mais do que justo trazer Mariana Sassu aqui pro Quem Podcast. Um rosto que ficou muito conhecido. Uma mulher, loura, alta, gata mesmo. Obrigada. Competente, inteligente, que botava os entrevistados. Às vezes eles ficavam sem sombra. Rapaz, e aí? Como é isso aqui? Você chamou a atenção de muita gente, Mariana. Mas hoje, como é que você tá? Me diga aí. Hoje, como é que tá a Mariana Sassu? Hoje, eu tô mais tranquila. Assim, não vivo mais esse corre-corre de TV. Não vivo mais. Não vou mentir, não tenho saudade, porque hoje, os filhos, eles tiram toda a minha energia e o tempo. Você vai saber o que é isso. Você tem duas princesas, mas agora tá chegando o rei, o Henrique, que vai dominar a tua vida, a tua casa, a tua cama. Aí tu vai saber exatamente o que eu tô te falando. O Lourenço e o Marco Antônio é desse jeito? O Lourenço e o Marco Antônio. Sabe uma saudade aliviada quando eles vão pra escola? Então, assim, eu tenho uma demanda muito grande hoje, com duas crianças, que são duas crianças que, não só porque são muito espertos, mas porque tem outras demandas, como terapias, né? O Marco Antônio, ele tem TDAH, eu também tenho TDAH, eu fui diagnosticada depois que ele, então é, leva pra psicopedagoga, psicopedagoga, terapia, e todo mundo faz terapia e tudo mais. Então, eu sou hoje essa mãe, mãe turista, mas profissionalmente hoje, eu tenho uma empresa de treinamentos e palestras. Sim. E uma empresa de assessoria de imprensa com a Clarissa Capistrano, que é a minha cunhada, que é jornalista, mas ela toma mais conta dessa parte e eu fico mais com as palestras e os treinamentos. E acabo viajando muito. Hoje, Mariana, o que você faz hoje? Viajo. É mesmo, Mariana. Viajo muito, eu falo que eu amo viajar, mas eu queria viajar menos. Por quê? Por conta dos meus filhos, que eu não quero perder nada deles. Quem menos me contrata é o Estado do Ceará. É mesmo, Mariana. Não sei se pela mentalidade, sabe assim, a mente muito fechada do empresário pra questão de capacitar colaborador, mas o Sul e o Sudeste realmente é quem mais me contrata, assim, disparado, né? Eu sou mais contratada em Portugal do que aqui. Nossa! Já fui pra Portugal, já fui pra Itália e eu vou contar uma novidade daqui a pouco, né? Pra segurar a tua audiência, eu vou contar uma super novidade, algo que eu não esperava realmente que aconteceu na minha vida, que vai se realizar esse ano. E eu esperava realizar isso daqui a uns cinco anos, né? E Deus colocou bem antes isso pra mim, profissionalmente. E eu me descobri nisso. Se você perguntar, Mariana, você é mais realizada hoje nos palcos, ministrando as suas palestras, os seus treinamentos, do que no Globo Esporte, do que no Esporte TV, no Rio de Janeiro, que era o que você queria também, que você foi pra lá. Muito mais. É incomparável. É mesmo. Porque por mais que eu soubesse que eu tava aqui falando pra milhões, centenas, de milhares de pessoas quando eu tava na TV, eu não via essas pessoas. Eu sabia que eu estava me comunicando com elas, eu escrevia pra elas, a minha linguagem, tudo que eu preparava era voltado pra elas, mas eu não via essas pessoas, é diferente. E eu não via alguma mudança que eu trazia pra vida dessas pessoas, apesar de querer sempre fazer uma transformação com aquilo que eu fazia. Mas você, sem dúvida alguma, você sabe, porque você mexia muito com as pessoas, né? Você sabe disso, né? Mesmo a TV... Sim, mas a ponto de transformar a vida de alguém... Entendi. É diferente. E é o que eu falo, que é quando você descobre o seu propósito de vida. Hoje eu vivo do meu propósito. Qual é o meu propósito? Transformar a vida das pessoas através da comunicação. Ah, você ensina as pessoas a se comunicarem? Eu ensino elas a atenderem melhor através da comunicação. Eu ensino elas a venderem mais e a ganharem mais dinheiro através da comunicação. Então, quando elas se comunicam melhor, elas transformam a vida delas, porque a comunicação é a base de qualquer relacionamento. Seja médico, paciente, vendedor, cliente, mãe, filho, marido e mulher. Então, não há relacionamento se não há comunicação. Perfeito. E acaba não tendo uma vida profissional boa, uma vida familiar boa. Então, é isso que eu faço. E eu vejo a vida dos meus alunos, do meu público, sendo transformada de acordo com aquilo que eu ensino. Porque os resultados são maravilhosos. São mais de 5 mil alunos. E todos os dias eu recebo depoimentos. Professora, eu estava quase passando fome com a minha família, mas depois que você me ensinou aquela técnica, eu fiz um vídeo e com esse vídeo eu consegui vender duas coisas, fechei dois contratos que se eu quiser não trabalhar mais neste ano, eu não trabalho. Realmente, isso é um espetáculo. Então, imagina qual é a sensação melhor para você. Não, imagina, mas obviamente você não pode deixar... Não, eu não cuspo, não pago prato que eu comi. Eu amo. Gente, eu amo a minha história, eu amo tudo que eu vivi. Eu sou grata, eu sempre falo, eu sou muito grata por tudo. Ah, Mariana, você foi demitida. É verdade, você foi demitida. Fui, fui demitida. Mas mesmo assim, gente, eu amo o grupo Edson Queiroz, eu amo a família Queiroz, então assim, eu não admito que ninguém fale mal deles, porque foram eles que abriram as portas da minha vida profissional. E como foi essa abertura? É porque chegou um tempo que falou, cara, já passou do teu tempo, vamos abrir porta para outras pessoas porque tu tem coisas maiores para realizar. E eu encaro assim... Você acredita nisso? Você acredita nisso? Total. Nós temos aqui um copo. Eu tenho a chance de ver esse copo meio cheio, meio vazio. Essa história a gente já sabe e tal. Sem dúvida. Mas a gente não olha isso na prática e eu tento ver isso de todas as formas. se tem uma amiga minha que ela ligou para mim chorando muito, eu não aguento mais, é muita coisa para fazer, é muito trabalho para realizar. Vamos lá, vamos olhar o copo. Você prefere chorar por não ter nada o que fazer e não ter dinheiro para pagar as tuas contas e as coisas das suas filhas ou você prefere ver o copo meio cheio, meu Deus, é muita coisa, graças a Deus por isso. Você que vai ver, qual é a forma que você vai ver. Então assim, eu não tenho o que reclamar. Aquelas pessoas, elas realizaram os meus sonhos, todos os meus sonhos profissionais como jornalista esportiva, eles abriram as portas para eu realizar. Como foi que você chegou lá? Por sinal, me explica aí como foi que essas... Uma loucura. Para você chegar lá no Sistema Vez Mais, o maior grupo de comunicação e estar lá com a Canopla apresentando o Globo Esporte. Eu não imaginava isso. Você não queria isso? Não, eu não imaginava porque eu estava muito envolvida no entretenimento, eu sempre gostei muito da diversão, do entretenimento, mas eu nunca olhei para o esporte. Não parece, gente, mas eu era atleta a vida inteira. Eu fui atleta criança, eu fui atleta adolescente, eu fui atleta jovem, então eu pratiquei vários esportes, era da seleção de escola, da seleção de vários clubes aqui do Fortaleza, era da seleção de natação da ABB, então eu fiz um montão de coisa. Caramba, que massa, né? Então eu sempre estive envolvida no esporte até antes de eu nascer, porque meu pai era jogador profissional de futsal, meu tio jogou Fortaleza profissional, então eu estava ali, no meio, meu irmão jogou maranguape, jogou futsal profissional, então eu nasci, cresci dentro de ginásio, de quadra, de estádio, era o meu universo, mas eu nunca imaginei o Globo Esporte. Então eu nem me imaginava na comunicação, até meus 14 anos. Como foi que começou isso? Porque eu fui ser radialista. Radialista? Com 14 anos eu comecei a apresentar um programa de esporte. De esporte também? Já? Oh, perdão. Olha aí o meu PDH, não tomei a história. Caramba, não, de boa. Eu comecei a apresentar um programa de contação de história para criança, numa rádio comunitária do meu bairro. Caraca, mas qual bairro? Jacaracanga. Que maravilha, era mesmo? Era. FM Centro-Oeste. Nem existe mais. E aí o Ricardão me chamou para fazer um teste na época e eu aceitei e fui fazer o teste e passei, porque eu já fazia teatro há muitos anos. Meu professor de teatro era o Walden Luiz, que eu amo de paixão. Então eu já fazia teatro há muito tempo e eu gostava disso. E o programa de contação de história deu muito certo. Eu vendia muita cota de apoio cultural, porque não pode dizer que é patrocínio. É mesmo, né? Aí eu vendia, meu pai vendia e tal, e a gente não dava aquele dinheiro e tal. Eu sei que com esse dinheiro a gente comprou o primeiro carro zero do meu pai, pagou minha viagem para a Disney e pagou minha faculdade com o dinheiro que a gente conseguia do rádio. Com as cotas de apoio cultural. E aí eu acabei ganhando outro programa. O programa fez muito sucesso. E o programa antigo... Com 14 anos isso aí, então já deu uma decolada boa, hein? E aí com 15 para 16 eu ganhei outro programa, porque não cabia mais cota de patrocínio dentro desse programa. E aí eu ganhei outro programa que era de 10 à meia-noite, todo dia. Era um programa romântico, tá no clima, fica comigo esta noite, você que está sozinha, solitário, que eu vi, Valdir que soriano, vamos lá, toca aí, DJ. E eu ficava sozinha na rádio até meia-noite e também vendia muito. Então não tive mais como sair da comunicação. Fora que no programa infantil ele fez tanto sucesso, tanto sucesso entre as crianças do bairro e de outros bairros vizinhos, porque a rádio ela acabava atingindo outros bairros vizinhos assim, de Jacarecanga, que o meu professor de teatro e um colega meu do teatro, o Wagner, que já faleceu, eles montaram um espetáculo que é o Mundo da Criança com Mariana Sassos, que era uma peça de teatro e a primeira peça nós apresentamos na rua para 500 crianças assim, de graça e tudo, e depois não parou mais. Então eu sempre estive na comunicação, na arte, eu sempre gostei de entretenimento. E de lá eu já entrei na faculdade, da faculdade... Você já queria mesmo jornalismo daí, então? Não, eu queria direito. Na verdade eu queria ser delegada. Ah, era? Delegada? Eu não queria estudar, só queria ser delegada. Porque eu sempre fui essa pessoa mais sensível, doce, delicada, medrosa, mentira. Então minha mãe sempre falava assim, ah, tu não tem medo de nada. Essa menina, é, você é delegada, você é delegada. Então tinha isso na minha cabeça. Tem nada a ver comigo, quer dizer, tem, mas não tem. E isso até funcionou para a minha vida, porque eu entrei na TV Diário como repórter policial. Olha só. Vamos já chegar aí. Vamos já chegar nessa parte. É muita história, Kempão. Vamos lá, porque ainda bem que o programa tem uma hora para você falar aí, mas eu quero que você me... Mas espera aí, você estava lá, foi fazer jornalismo. Porque não deu certo o direito. Não, não. Com 14 anos eu já mudei. Não, vou ter que... Eu queria fazer rádio e TV. Só que aqui no Ceará não tinha rádio e TV na época. Não tinha audiovisual. Eu não queria fazer jornalismo. É porque o jornalismo era mais voltado para o impresso. Verdade. Não, e eu não queria ser repórter de rua. Meu Deus, olha como esse povo sofre no meio da lama. Para que essa lama até a cintura? Eu lá queria isso para a minha vida. Mas não tinha outra coisa que me levasse até a Globo, porque o meu objetivo era ser famosa, ser global. Eu queria morar no Rio de Janeiro. Não tenho vergonha de dizer isso para ninguém. Não, acho que é nada. Porque as pessoas que na época que faziam jornalismo comigo falavam assim, olha, se eu quero aparecer... Gente, eu não conheço quem faz jornalismo que não quer aparecer. Ah, Mariana, eu não sou vaidoso. É mentira. Quando tu faz uma matéria no jornal impresso, se esquecerem de colocar teu nome lá assinado, rapaz, o pau quebra na redação. Então, todo mundo tem um pouco de vaidade quem faz jornalismo. Porque gosta e tal. Não é porque gosta de aparecer, mas tem... Sim, claro. É um pouco, é um pessoa muito, é um pouco mais vaidosa do que eu sou. Sem dúvidas. E aí, fui fazer jornalismo. No primeiro semestre, surgiu uma oportunidade de um site chamado Se Divirta. Não, Minto. É, site Se Divirta. É, que tinha que... Das fotos, né? Das fotos, fazia vídeos ao vivo na época, para... para... para o site, né? Isso era de eventos, Você ia para alguma festa e tinha essas coisas. Mas eles lançaram algo assim, na época que foi pioneirismo, assim, no Brasil, que foi ter duas repórteres mulheres, entrevistando os artistas nas festas, entrevistando as pessoas nas festas, só que era para pessoas do quarto e quinto semestre. Ah, e você estava no primeiro. E eu estava no primeiro, eu falei, mas eu vou fazer esse teste, porque eu sou boa. Eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, eu faço teatro, eu já estou na comunicação há tanto tempo, três anos, eu sou muito boa. achava. Imagina. Adolescente, idade ideal, assim, 17 anos. Então, eu vou. E eu fui. Gente, era tanta menina, era tanta gente, e eu tinha uma confiança absurda e uma convicção que eu falava assim, a primeira vaga é minha. Determinada, hein? Eu acho também que o rádio, quem é do rádio sabe disso? O rádio, ele deixa a gente muito desenrolado. Trabalha muito com improviso. Juntando isso com a questão do teatro, aí ninguém segurava. Eu sabia que eu tinha mais vantagem do que aquelas meninas que eram só estudantes de jornalismo. Então, eu falava, a primeira vaga é minha. Ok. E aí, eu esperando. Todo mundo com papel na mão e eu falava, porque é isso, a pessoa, o currículo. Aí, o que é que eu vou falar? Porque eu não levei também de propósito. Eu ia falar o quê? Não façam isso, não mintam, que é feio mentir. Quando chegou a minha vez, a secretária, que me levou até o dono do projeto, falou assim, o currículo que eles querem ver antes. gente, eu esqueci. No ônibus. E agora, meu Deus, meu currículo está... Eu posso olhar depois? Ela, deixa eu falar com eles. Não, manda ela entrar. Manda, 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 manda. Entrei. E o teste era gravando um vídeo, entrevistando alguém. Aí, foi ótimo, né? Imagina como é que foi, foi super engraçado. Eles não quiseram mais ver mais ninguém. Falaram assim, vai ficar você e ela. Que eu me lembro era a Carol, na época. Carol, Carol Lemos. E ficou eu e a Carol. Eles não viram mais ninguém, ninguém, ninguém. Não, gente, é porque eles já escolheram, não vão mais ver ninguém. E começou. E eu comecei. Aí foi quando eu entrevistei tudo que é de... Primeira entrevista da minha vida para o site, Zedérico Magli Luciano. Nossa. Jorge Aragão, Alcione, tudo que foi. E eu tinha 17 anos. Caraca, que moça, mano. De 17 anos. Depois disso, eu estava na faculdade, Ian Gomes. Sim, grande Ian Gomes, tem um programa aqui. Que é minha mãe. Sabe, né? Ah, é? Sim, sim. Pessoa que te ajudou muito. Ian Gomes é um espetáculo, um espetáculo. Ela me ensinou a pegar o microfone como repórter, porque eu não sabia, porque até então eu estava aqui no rádio. Caraca. E ela falou assim, Mariana, eu vou ser chefe de produção de uma emissora que está abrindo agora, que é a TV União. Não tinha nada, a TV União era só clipe, clipe, clipe. Não tinha esse negócio de DJ na época, não tinha programação na TV União. Total. Eu acho que tu tem que ser repórter de lá. Vamos apresentar um programa lá e tal e tudo. E começou. Aí eu fui apresentar um programa de músicas românticas e fui ser repórter de rua. Era eu e a Elaine Oliveira. Meu Deus do céu. Eu e a Elaine, nós éramos repórteres de rua e as reportagens apareciam assim do nada na programação. Aí eu falava assim para minha mãe, Mãe, eu preciso sair de lá, porque lá não ganhou nada e não é tão visto e tal e eu quero ser famosa. Eu preciso morar no Rio de Janeiro. E a minha mãe tocando fogo. Com certeza. Com certeza. E eu sempre percebi, desde muito jovem, meu pai falava assim, nunca se aproxime de ninguém por interesse. Sempre que tiver alguém que você possa ajudar, se aproxime e ajude. E para mim, hoje, eu considero que meu pai estava me ensinando ali que network é isso. não é se aproximar de alguém porque você acha que aquela pessoa pode te ajudar a tu crescer, a conhecer mais pessoas e fazer grandes negócios. Então, network para mim é se aproximar de alguém para que você possa ajudar ela de alguma forma. E, consequentemente, as coisas vão acontecer para você. Isso vem, é plantação. Meu pai sempre falou, é plantação. Amizade é plantação. Total. Sabe? Sucesso é plantação. e meu pai é um gênio. Meus pais, eu falo assim, eles não têm nenhuma formação acadêmica. Minha mãe não tem nenhum segundo grau completo, mas eles são as pessoas mais geniais, criativas, sabe? E o meu pai é o homem mais inteligente que eu conheço. Então, marketing, eu aprendi em casa. Criatividade, em casa. Todas essas coisas, todas as meus pais. E grandes lições eu aprendi muito na prática. com eles. E o network aconteceu assim comigo, foi assim que eu fui parar na TV Diário, por conta desse network, querendo conhecer pessoas que eu podia ajudar, que eu podia fazer alguma coisa. Foi assim que eu conheci o André Alencar. Grande André Alencar. Rapaz, aqui só não, Elayne Oliveira, André Alencar, Ian Gomes. E Kessia Porto. Ô, rapaz. Kessia Porto. Então, assim, nós fazíamos uma cadeira juntos na faculdade. Eu, ela e ele. E eles se tornaram os meus melhores amigos de vida. O André é hoje um irmão pra minha vida. Assim, o André, eu sempre, quando eu namorava, ou quando eu, antes de casar, eu falava sempre pro meu marido, olha, você pode ter ciúme de qualquer pessoa. Menos do André. Porque o André é como o Marcos, o meu irmão. Ele é meu irmão. E ninguém pode ter ciúme. O André, eu vou abraçar, eu vou chorar, eu vou rir com ele, eu vou me encontrar com ele pra tomar um café. E ninguém nunca pode ter ciúme do André. Ele é meu melhor amigo. E eu falava isso pra Camila, pra esposa dele. E a Camila sabe disso. É tanto que eu tive um problema, encontrei com a Camila agora, e contei pra ela, ah, Camila, eu tô passando por isso e tal, não sei o quê. Ela saiu de lá, deve ter ligado pro André, cinco minutos, o André me liga. eu tô com muita raiva de você. Como é que você tá passando por isso, não me falou. É a coisa mais fofa, né? O André sabe disso. O André é um espetáculo. É a pessoa que tem o coração mais puro do universo inteiro que sabe disso. O André é um espetáculo. E eu conheci ele, a Kessy. O André, na época, era estagiário do Rota 22. E a Kessy já era apresentadora da TV Diário, a Kessy era formada em publicidade, ela tava fazendo os dois anos pra concluir jornalismo. Então, a Kessy já era uma jornalista bem-sucedida na área. Sim. E eu me aproximei deles, primeiro, porque eu virei fã da Kessy. Eu olhava pra ela e falava assim, meu Deus, que mulher. Era um voz incrível, um texto que eu falava, gente, quero ser igual a ti quando eu crescer. E ela ria, né? E o André, eu me aproximei porque é impossível você estar na mesmo ambiente que o André e não querer se aproximar de uma pessoa tão incrível. E foi assim que eu acabei entrando na TV Diário. Porque eles me arrastaram pra lá. Programa policial. Rota? Rota 22. Eu comecei, primeiro foi assim, eu falei, ai, eu quero trabalhar lá com vocês. Porque eu não escondia, eu não falava assim, ai, eu vou me aproximar deles, vou pedir, me leva, me leva. Não, eu falei, como é que vocês vão fazer pra me botar lá dentro? Me diga aí. E a Kessy falou assim pra mim, tem uma vaga pra estagiária do Rota 22, mas não é remunerado. Olha o Lúcio. Eu falei assim, beleza, eu quero, quero saber não. Ai saí da TV União, sem ter certeza, passei 15 dias batendo na porta da TV Diário pra ver se o Roberto Moreira me recebia. Né, Roberto? Roberto, naquele estilo, naquela salinha. Naquele estilo, 15 dias, todos os dias eu ia no mesmo horário, que a Kessy falava, ele chega até a hora, ele chega até a hora, ele chega até a hora. Tu vai falar que o teu maior sonho era ser repórter policial, porque só tem essa vaga. Então, tu chega lá com essa história, ele vai querer, não sei nem perigo, tu louro desse jeito, repórter policial, não sei o que, pronto, meu horário, 10h30, 10h30, 10h01 da manhã. Eu fui estagiar com fagata, né? Rapaz, é só lembrar essa boa, que grande fagata. e eu me envolvo de um jeito que eu entro pra família das pessoas, né? Então, eu sou madrinha de casamento fagata. E a esposa dele trabalhava nessa época lá, né? Com certeza. Sim, ela tava junto contigo. Eu fiz esse casal, meu amor. Ai, foi tu cupido. Sou madrinha do nada? Claro que não, eu sou da família. Rapaz, eu sou a Ariadna espertada. Quem é que tem um quarto numa casa de praia da mãe da Pauliana? Eu. Rapaz, eu sou da família, tu não tá entendendo. Eu sou gaiato. Foi assim que eu entrei na TV Diário. Aguentei só cinco meses. Mas, então, lá da TV, obviamente, no sistema vez mais, ficou mais fácil pra chegar até, ou não? Claro que é muito mais fácil estando lá dentro do que lá fora. Mas só um detalhe, tá bom? Ela falou Roberto Moreira, olha, mas o Roberto Moreira, ele brigava por todos, viu? Não era fácil, não. Quando o pessoal fala, o Gomid queria levar alguém da TV, nossa, o Roberto ficava indignado. não teve, teve umas desavenças, mas nem foi com o Roberto, porque na época eu era da TV Diário do entretenimento. é, você ainda foi pro entretenimento, né? Que era no outro prédio, inclusive. No outro bloco, é. Mas, porque surgiu a vaga pra ser produtor e repórter do João Inácio show remunerado. Orra! É agora. Estágio remunerado, 300 reais, eu tava pagando pra trabalhar, vou pelo menos pagar minha passagem de ônibus. Agora. 300 reais. Por isso que quando chega alguém pra mim e fala assim, ai, eu não vou pra esse estágio não, 800 reais e passagem, só isso, vou nada. Ai, porque não tem oportunidade, oportunidade que tem um estágio com remuneração tão pequena mulher. Eu pagava pra trabalhar desde ser sem vergonha, então quando a pessoa quer, a gente sabe, nossa geração é diferente dessa geração atual, que pelo amor de Deus, não aguento. Por isso que essa geração do Henrique, do Marco Antônio e do Lourenço, tem que ser uma geração tipo a nossa, muito faca nos dentes, entendeu? Sem frescura. Eu acho que tem que ser essa geração. Estou preparando os meus pra isso. Tem que ser, tem que ser. E fiquei lá no entretenimento por quase três anos. Foi mesmo? Três anos. Como estagiário. Olha que loucura, uma estagiária de três anos. TV diária é demais. Nossa. E a TV diária foi a maior escola da minha vida, porque eu ia pra faculdade só pra ter o diploma. Desculpa, José, ele era o meu professor. Grande José, um dos melhores, por sinal. O melhor. Te amo. E ele falava, essa menina mal vem pra aula, e quando vem, dá tanto trabalho, atrapalha a minha aula. Enfim. Eu ia, eu era, nunca gostei muito de estudar. Hoje eu estudo, porque, primeiro porque eu tô madura, né? Quarenta anos. Entendi a história. Agora eu tenho um filho pra sustentar e sei que eu preciso estudar pra ensinar. Total. Quem ensina, não pode não saber. Sem dúvida. E eu falo pros meus alunos, quando você subir no palco, quando você estiver dando uma aula, você tem que saber mais do que todo mundo naquele lugar. e só estudando. E não é estudar só aquilo que você gosta. Na faculdade eu estudava aquilo que eu gostava. E mal estudava. Era só porque eu queria o diploma, porque eu sabia que pra ser da Globo do Rio de Janeiro, eles iam querer meu diploma. E o meu foco, quem pão, assim, eu acho que hoje eu entendo que é o TDAH. Eu sempre tive o hiperfoco na comunicação. E eu tinha um foco muito grande na Globo. Eu tinha certeza que eu ia, eu tinha certeza que eu ia conseguir. Eu tinha um foco absurdo. Então, e eu acho que esse foco absurdo foi o que fez eu desviar de várias coisas erradas, certas, outras oportunidades em outras áreas, porque eu tinha, na época, apareceram estágios pra eu ganhar mil e tantos no estágio, mas era assessoria de imprensa. Eu não, não vou. Eu ficava com uns 300 reais. Então, eu tinha um foco tão grande naquele meu objetivo que nada me tirava, sabe? A Mariana precisa acordar três horas da manhã, vou. Me acorda três horas pra fazer outra coisa, tem perigo. Mas o meu foco era tão grande que aquilo me manteve e fez eu chegar e realizar o que eu queria. Mas, quando completou três anos de estágio, eu sabia que estava muito perto e eu sempre gostei muito de esporte. Eu tenho muitos amigos na arte marcial, muitos, antes do Globo Esporte, porque eu fiz dois anos de jiu-jitsu, né? Namorei, fui noiva de um lutador, então, enfim, eu conhecia todo mundo dessa área. E tinha um grande amigo também que lutava na época, que era o Bertrand. Será que o Bertrand não está vivo, gente? Faz tanto tempo que eu falo com ele. O Bertrand, olha a loucura do TVH, né? O Bertrand, ele falou assim, cara, tu tinha que ter um programa de luta, assim, de artes marciais. Eu, Bertrand, vamos montar esse negócio comigo? E a gente começou a montar um projeto. E eu montei o projeto, apresentei para o Garcia e o Garcia falou assim, grave um piloto. Só que eu pensei, cara, não tem estrutura na TV Diário para aquilo que eu quero fazer. Total. Eu quero fazer um piloto valendo, com cenário, com tudo. O único horário que me deram para gravar foi de madrugada. E eu não tinha cenografia, mas eu tinha os meus amigos. Quem eram os meus amigos? Né? No grupo Edson Queiroz. A galera da cenografia. Seu Cícero, muito obrigada. Então, assim, o chefe da cenografia era meu amigo. Os caras que trabalhavam na cenografia eram os meus amigos. Os cinegrafistas eram os meus amigos. Essa turma, onde me encontro até hoje? Sabe? Se você vê quem mais fala comigo no WhatsApp até hoje? Não são repórteres, diretores, editores. São os cinegrafistas. São os auxiliares, são os motoristas. Os motoristas são os meus melhores amigos. Eles sabem disso, né? Então, a galera da técnica sempre foi muito próxima a mim. É tanto que quando eu fiz o teste para ser repórter policial, Roberto Moreira falou assim, vai lá embaixo, pegue um cinegrafista. e gravei alguma coisa como se estivesse entrevistando alguém em uma delegacia. Aí eu desci lá no cinema, peguei o cinegrafista, me lembro que foi o Adalto que gravou comigo. O Adalto. E o Isildo foi, que é o delegado, que eu chamo ele de delegado. Eu entrevistei ele. Tá aqui, por sinal. Pronto. Ele era o delegado. Quem foi o bandido? Eu não sei se foi o neném. Então, eu montei uma história e os cinegrafistas. Um era o delegado, outro era o bandido, outro era o cinegrafista. Era tão engraçado. E foi o meu teste. Que massa, Mariana. Então, assim, eles marcaram a minha vida. São os meus maiores professores, são os cinegrafistas. E por conta deles eu passei, porque eles falavam assim, não, não, tu não vai fazer isso, não. Então, eles iam me ajudando, porque eles sabem mais do que qualquer outro repórter. De ângulo, de microfone, de câmera, de tudo. Postura. Sabe? É a pessoa que o repórter e o jornalista é para ser melhor amigo. Sem dúvida. Porque é ele que está te vendo primeiro. Do que todo mundo. E eles me ajudaram muito. E aí, na época, eles me ajudaram na gravação desse piloto, porque falaram que não iam pagar hora extra para eles e tal. E eles fizeram tudo, assim, na maior alegria. Mas eu não tinha um cenário. Só que eu sou doida, não sou? Foi o que eu fiz. Eu consegui um caminhão de outro amigo e eu consegui trazer um octógono, um ringue, para dentro de um estúdio da TV Diário. Ficou a coisa mais linda, com plateia, com tudo. Imagina que era, sabe aquela, o ringue de boxe, vamos supor? Sim. E a arquibancada, era uma arquibancada só com a galera do Krav Maga, outra arquibancada só com a galera do Karate. E a gente apresentava de cima do ringue. Eu e o Bertrand. O piloto ficou a coisa mais linda do planeta. E eu achei que ninguém estava assistindo aquilo. Entreguei o piloto. Esse piloto se perdeu, nunca ninguém nem assistiu. E quando eu me formei, eu não podia mais continuar como estagiária, então fui para fora da TV Diário porque não tinha vaga para mim. Um mês depois, eu recebi a ligação do Marcos Gomidi. Beijo, Gomidi. Está em São Paulo, morando em São Paulo. agora, Gomidi. Aí, ele falou assim, oi, tudo bem? Um sotaque diferente, eu tudo bem. Aqui é o Marcos Gomidi. Eu sabia quem ele era, né? Eu conhecia de vista, de passar pelos corredores da TV, morria de medo dele. Um homem de altura. E ele, você pode vir aqui e se reunir comigo. Eu, ó, meus amigos sabiam que era a primeira vez na vida, desde os meus 14 anos, que eu estava sem trabalhar. foi o primeiro mês de folga e de férias que eu tive na vida. E eles falavam assim, já, já, a Globo te liga. Então, eles ligavam, oi, tudo bem? Aqui é a Marlene Matos e fazia hora com a minha cara. E eu desligava. Aí, eu desliguei na cara do Gomidi. Aí, ele me ligou de um fixo quando eu vi. Três, dois, meia, meia. Opa! Comecei a me tremer todinha. Oi, sou eu mesmo. Ele falou, sou eu Gomidi. O senhor está brincando? Não. Aí, ele começou a rir. Ele, olha, é porque uma pessoa me indicou você. Eu gostaria que você viesse até aqui. Você pode vir amanhã? Aí, eu posso. Tudo bem. Aí, eu fui. no outro dia. Na época, eu estava com o cabelo na cintura. Loura. Mas, eu estava loura. Não era o loura que tu me conheceu. Eu estava loura leona. Sabe aquele louro branco oxigenado total? Um louro branco, bronzeada, todinha indo para a praia. Estava de férias. Ele olhou para mim, eu fui com blusa rosa pink. Minha nossa. Sente aqui, por favor. Eu acho que ele pensou assim, por que essa pessoa me indicou essa menina? Só que ele já tinha visto algumas coisas minhas e ele chegou a assistir o piloto. Ele falou, olha, o Fábio Pisado está indo para a Record de São Paulo e vai surgir a vaga para apresentar o Globo Esporte. Mas, já tem um pessoal apresentando o Globo Esporte. Ele não é de forma inteirinha, a Carla Fernandes. Sim. Que é uma das minhas melhores amigas hoje. E eu falei, por que ela não fica? Ele, não, porque ela é muito boa como repórter e tal, não posso perder ela na rua. Tá bom. E a Carla sabia muito de futebol. Ela me ensinou muito, a Carla, muito de esporte, de tudo. Era uma pessoa que tinha tudo para ter raiva de mim, porque ela estava apresentando um programa e ela tinha a oportunidade de continuar ali. Mas aí, chegou a Mariana e falou, ó, sou eu que vou ficar. E ela me abraçou. Que legal. Ela me acolheu. E até hoje, ela continua fazendo isso por mim. Que massa. Um abraço para a Carla. De forma que você nem imagina. E que ela não precisaria fazer. Depois eu te conto essa história. E aí, eu fiz o teste, junto com o Alisson, com o Luiz Costa, com várias outras pessoas. Eu me lembro que tinham outras pessoas, mas eu era a única mulher. Mas eu não entendia por que eu estava ali. Olha o tempo, viu, menina? De boa. Um parêntese. Um parêntese. Quando eu fiz 17 anos que eu entrei na faculdade, eu estava passando para ir para o aeroporto com meu pai. E eu falei assim, pai, passa aqui, né? Do lado. Sim. Da desembargadora. Eu falei, com 25 anos, eu vou ser apresentadora da Globo. Vou trabalhar aí, ó. Minha moça. Aí ele falou assim, tu é doida? Minha filha, nós somos pobres. A gente é pobre. Tu não tem um sobrenome forte, assim, de conhecido, de família conhecida. Eu não conheço ninguém que te indique. E você, minha filha, eu lhe conheço. Você não vai fazer teste de sofá. Não tem perigo. Você é grossa o suficiente para não aceitar nunca isso. Eu conheço a minha filha. Aí o pai, com 25 anos, eu vou ser. Então ele falava, não para mim, assim, era uma forma de proteção, não era para desestimular, para acabar com o meu sonho. Eu entendia naquela, até eu ficava com raiva na época, porque eu era muito jovem, o pai, o senhor quer acabar com o meu sonho. E ele falava, não, só estou te protegendo. Ele tinha medo que eu me frustrasse por não conseguir. Sim, sem dúvida. Porque a gente sabia que essas coisas eram muito quem indica, era o filho de não sei quem, só que, eu sempre falo para todo mundo, quem acredita ou não, eu sou filha do dono de tudo. Sou filha do rei. Então, não adianta ter aquele quem indica, quem indica, eu sou filha do dono de tudo. Ah, porque é amigo dos queirois, gente. O meu pai, ele manda até nos queirois. Entende? E foi realmente o que Deus fez. Olha só o que aconteceu. Eu fui escolhida. Na verdade, os testes, eles foram para Globo do Rio, porque na época, não era Verdes Mares que escolhia quem ia apresentar. O Globo Esporte. Não, quem ia apresentar qualquer jornal. Era a Globo. Não, quero esse, eu quero esse. Eles mandavam os testes. E olha só o que é que veio da Globo. Nós queremos essa loirinha aí. Aí foi, Mariana, foi assim? Foi. Aí o Gomitro perguntou por quê? E a resposta do Gomitro para mim, que falou assim, Mariana, eles falaram que é porque ela tem graça. E eu nunca vou esquecer disso. E eu sei que graça é essa. A gente sabe que graça é essa. Mas para fazer o teste, o Gomitro falou assim para mim, vamos dar só uma mudadinha para fazer o teu teste? Aí eu falo, a mãe dele, pode escurecer o seu cabelo e cortar? Aí eu falei, eu estava tão focada, eu idolatrava o meu cabelo. Mas eu te falei, né? Meu foco é muito grande, era só um teste, eu não tinha certeza que eu ia ficar. Passei 12 horas tentando escurecer meu cabelo. Ele me mandou para o salão, falei, olha, eu não tenho dinheiro. Ele não, a TV que vai lhe mandar. Eu me lembro da cabeleireira, eu me lembro, eu fui a Lourdes Linhares, eu me lembro de todo mundo que cuidou de mim. Eu passei, eu cheguei no primeiro horário do salão, o salão, o shopping fechando e eu lá ainda no salão. Nossa. Eu voltei com o cabelo aqui, preto, quase preto. Mas escuro do que está hoje. Para fazer um teste. E as pessoas falavam assim, tu é louca, é só um teste. porque os meninos não tiveram que mudar nada. É, até nisso, teve que... Então eu falei, cara, eu tive que mudar quem eu era para fazer esse teste. Mas valeu a pena então, né? Não. E eu até me achei mais bonita. Morena. Eu falei, gente, combinou, adorei, vamos lá, vamos para cima. E deu super certo. Quando eu passei no teste, o Gomid falou assim, agora você tem que agradecer uma pessoa que te indicou. Aí eu, quem foi que me indicou? Ele e o Igor Queiroz. Eu não sabia nem quem era. Xiii. Nunca tinha cruzado com esse homem na minha vida. Eu falei, e agora? O Igor Queiroz? Mas como? Por que ele me indicou? Aí ele, ele estava num dia à noite na TV Diário, num dia que você estava gravando o seu piloto. Cara. O Nitro Fight. E quando você começou a apresentar o programa, ele falou assim, quem é essa menina? Ele foi atrás de saber quem você era. Quando surgiu a vaga do pisato, ele falou assim, eu quero que essa menina faça o teste. E o Igor é louco por arte marcial, né? Karateca, faixa preta, ele é doido por jiu-jitsu também. E ele viu que eu amava esporte e que eu entendia daquilo que eu estava falando. Uhum. Então, o Igor foi indicação do Igor Queiroz. Sensacional. Como o meu pai falava assim, quem é que vai te indicar? Mas graças ao trabalho enorme que você teve para fazer o Nitro Fight, né? Total. Se você não tem o estalo, o estalo. Não, total. Imagina, eu montei, eu montei um ringue de luta dentro. Com o Bertrand. com o Bertrand. E eu sou grata ao Bertrand até hoje porque ele era tão louco quanto eu. Mas, Mariana, adiantando um pouquinho, como foi ficar lá no Globo Esporte? Porque como você falou, né? Seu pai fala, não pode ter teste de sofá, não sei o que. Nossa, você deve, ó. Vamos por partes aqui. Eu disse que ia entrar com quantos anos lá? Você falou 25. Entrei com 21. Mas eu não entrei como estagiária. Eu fui como apresentadora com 21. E aí, como foi apresentar o Globo Esporte? Claro, sem dúvida. Eu ensino muito isso para os meus alunos também. Eu assinei o meu contrato no Globo Esporte com a Vencimaris no dia 1º de abril. Vala. Quando todo mundo, até meu pai acreditava que podia ser uma mentira. Entendeu? Ali era a realidade. Dia 6 de abril, eu estreiei. E na primeira semana, gente do céu. Assim que eu fui contratada, eu ouvi, assim, de uma pessoa lá de dentro. Você sabe que tem só um rostinho bonitinho e tu não vai durar seis meses aqui. Caraca, foi mesmo. Nossa. Um homem. Já deu para perceber, então, que o negócio ia ser forte, né? Então, quando eu estava prestes a entrar no ar, eu ia para o estúdio e uma pessoa que estava lá falou isso para mim. Eu falei, gente, não vai ser fácil. E o Globo Esporte era só futebol. Não era esporte. Era futebol. Então, era ainda pior. Porque eu... Não é que era a minha zona de esforço ali. Mas também não era a minha zona de conforto. A minha zona de conforto eram os outros esportes. Apesar de viver, nascer e viver e crescer dentro de um estádio. O meu tio, junto com Adler, fundou a TUF. A TUF era vizinha da minha casa. A TUF surgiu, foi fundada, vizinho à porta da minha casa. Ah, Mariana, você tosse Fortaleza? Eu já ia perguntar. Ainda bem que você fez. Assim, o meu avô e o meu pai são Ceará. E a TUF foi fundada na porta da minha casa. Então, o meu coração, as pessoas não acreditam, sempre foi muito dividido. Porque eu ia para o jogo com a TUF. E ia com o meu pai para o estádio. Então, o meu coração sempre foi muito dividido. É difícil. E quando você sabe disso, quando a gente começa a conviver com as pessoas, os profissionais dentro dos clubes, gente, eu amo o Marcelo Paz, como é que eu não tosse pelo Fortaleza? Na época, eu era alucinada. Ainda sou pelo Evandro Leitão. Como é que eu não vou ser louca pelo Ceará? Não dá. A gente se apega. Por exemplo, eu sou, o Magno é meu padrinho, eu sou mentora de transição de carreira do Magno. Como é que eu não vou ser apaixonada pelo Ceará? Eu não sei se tu lembra do Igor, que jogava Fortaleza em 1900 antigamente, em 2006, antes de 2001. Era um grande amigo. Rinaldo, gente, como é que eu não vou amar o Fortaleza? Você começa a torcer pelas pessoas. Isso. Sabe, eu sou da época que o Ferroviário tinha o Fernandinho. Meu Deus do céu, como é que eu não torço o Ferroviário? Bem lembrado, bem lembrado. O Lira, hoje eu tenho o privilégio de conviver com o Lira, porque os nossos filhos são melhores amigos e estudam na mesma sala. Cara, não sabia, que massa. A filha dele é uma das melhores amigas do meu filho, e ele estudou na mesma sala. Da onde que isso? Eu sou louca pelo Lira. O Lira foi um super pai para mim, foi um dos poucos, um dos poucos, que bateu o pé na época, em 2006, e falou assim, eu vou te ajudar. Porque ele viu o preconceito e todo mundo caindo em cima de mim o que estava no meu mundo e ia desabar. Porque não foi fácil. E ele foi uma das pessoas que falou, eu não vou deixar fazerem isso contigo. Porque até os meus colegas jornalistas faltavam me matar. A gente sabe muito bem. Não, existia. Obviamente o machismo era muito grande. Ainda é, só que diminuiu muito. Quanto tempo, filho? Dez minutos. Vale, meu Deus. A gente começou agora, menina. Paga com isso. Mas, Mariana, havia até coro, né? Quando você passava. É. No estádio, imagina um castelão. Clássico rei. Era só eu de mulher. Eu dava, graças a Deus, quando a Evelyn ia estar no estádio. Porque era outra mulher em campo. Mas não tinha outra mulher. Depois de um tempo, chegou a Fabiane Cáquiza. Isso. Que é minha amiga desde a época do colégio. Nossa, muita gente. É. Eu tenho muitos amigos. Nossa senhora. E a Fabiane é um espetáculo. Gosto muito da Fabiane. Meu amor. Então, assim... Então, você enfrentava preconceito dentro do trabalho, fora do trabalho e com as pessoas que você entrevistava, né? Pelo jeito. Sim, sim. Eu me lembro que teve um jogador que foi se apresentar. Ah, jogador contratado, apresentação dele. E na época, o treino estava sendo desse time, desse clube. Eu não posso falar quem é. Meu Deus, segura a minha língua. Estava sendo no PV. E era apresentação. E ele falou que não ia falar com ninguém. Não, não vou, não quero dar entrevista. E era apresentação do cara e ele falou, eu não vou falar com ninguém. Eu ia falar uma coisa aqui que eu nunca falei pra ninguém. Opa, fale, por favor. Não, mas só tem 10 minutos se eu não for falar. Não, não, depois tem que ainda vamos ficar no YouTube. Vamos lá. O que acontece? Lembra que eu tenho uma novidade pra contar? Sim, você fala ainda pra falar. E esse segredo que eu nunca falei. Opa, pra ninguém. Vamos lá. Ok. Uma coisa que eu enfrentava muito era um preconceito de namorar jogador. Sim. Todo mês eu tinha um namorado diferente de jogador que me davam. Os radialistas, eles faziam isso. Os radialistas, eles passavam horas nos programas de rádio falando, sabe aquela lourinha que estreou, não sei o que, tá namorando com um jogador tal, a mulher dele foi lá na Veio de Esmares dar uma surra nela. Menina, era tanta coisa que inventavam que eu falava, gente, eu não sei, eu nunca tive contato com essa criatura, só de entrevistar. Me deram muitos e muitos e muitos namorados, assim, na época eu falava, gente, se eu tivesse a sorte de namorar com esse povo todo, que é sorte, né? Muita sorte. Peguei ninguém. Um pessoa só que eu peguei, aí é o que eu vou falar só no YouTube. Gostou? Bate. E o que que acontece? Eu me perdi. Não, essa ideia do preconceito por você ser uma mulher bonita, competente, inteligente, apresentando um grande programa. Pronto, isso existia, né? E existia tanto, Kempis, existia tanto, isso era tão forte que gerou em mim uma cobrança muito grande para eu mostrar que eu sabia daquilo que eu estava falando. Tá, tá. Você não era só um rostinho bonito. Que eu não era só um rostinho bonito, só que eu comecei a duvidar de mim. Isso é o pior, né? A autoestima vai lá para baixo. Que é o que hoje eu ensino para os meus alunos a questão da síndrome do impostor, que na verdade é um fenômeno, né? Você, é você achar o tempo todo que eu sou uma farsa, daqui a pouco eles vão saber que eu não sei de nada, eu não sou bom o suficiente, falando de tal é melhor do que eu, por que que eu estou aqui, o que que eu estou fazendo aqui, eu não estou pronto, então, isso começou a vir muito na minha mente. E aí o Mauro falou assim, para mim, o Mauro Carmelo. Mariana vai ter um... Vai ter o teste... Curso de arbitragem. O curso de arbitragem da CBF aqui e tal, não sei o que. Tu fez o curso? Não. Aí eu falei, eu quero. Vou fazer. Ele é, mas tem que fazer dois testes, né? O de aptidão e tal, para saber se você tem pelo menos uma base de futebol e o teste físico, que foi o pior para mim. Sem dúvida. Então, eu vou te falar que teve homens que reprovaram no teste escrito para saber se a pessoa tinha pelo menos base de futebol. E nesse teste eu passei. Então, para mim, aquilo ali já era uma grande vitória, já era uma prova, sabe, para o mundo. Falava assim, cara, teve homem que reprovou e ela passou. Como é que ela não sabe futebol? Pelo amor de Deus. Cara, você ainda tinha esse negócio de dizer que mulher não entende de futebol, né? Você tinha que ainda... Não, onde eu chegava? Os telespectadores falavam assim, eu estava numa festa, aí do nada, chegava no... Você sabe mesmo, futebol é. Aí eu não, eu estou lá porque eu sou gostosa. É. Então, falava isso porque eu não aguentava mais. E aí eu passei no teste, passei no teste físico com muito esforço dos meus amigos, me arrastando porque era corrida, Tinha que correr muito em tanto tempo, fazer tantas voltas e eu me lembro que o Anderson na época, o Anderson Monteiro, me arrastou assim, sabe? Todo mundo terminou e ficou só eu dando a volta na pista de atletismo e todo mundo voltou para a pista para correr, terminar a prova junto comigo e minha mãe gritando. Eu me lembro quanto fosse hoje. E eu concluí o curso com árbitros que hoje são referência, que ganham prêmios hoje de melhor árbitro e tal. E eu finalizei o curso, só não fiz o teste FIFA. Então, eu sou árbitra formada pela CBF aqui no estado de Ceará. Caraca. Acho que só tem no Brasil, jornalista, eu e a Neuza. Querida Neuza Pires. Então, eu fui fazer, eu fui virar árbitra de futebol para aprovar para mim e para o mundo. Que eu sentei bom dia. E ainda assim as pessoas, sabe? Eu falava, gente, eu não aguento mais. Então, era muita pressão. Todo mundo fala assim, outra pessoa no teu lugar não aguentaria. Mas eu estava tão focada. E aí foi quando eu fui passar férias no Rio. Primeiro eu fui passar férias em São Paulo, o Tiago pediu para eu dar uma força. Tiago Lifer na época, ajuda aqui e tal na produção. Eu fiquei um mês lá na produção junto com o Tiago porque nas minhas férias, porque tinha alguém de licença maternidade, doente, eu não lembro. Um beijo, Tiago. E é um grande amigo até hoje, o que eu peço. Tiago, eu estou precisando disso. Tiago, grava um vídeo para mim, para os meus alunos. Tiago, até hoje. Que maravilha. Então, é uma pessoa que me indica, sabe? O Tiago é um querido, assim, Ah, ele virou estrela da Globo. A mesma pessoa comigo. É maravilhoso. Aí eu vejo pessoas aqui que começaram depois de mim, aí eu ligo, Oi, tudo bem? É porque eu quero te mandar uma pauta. Fala com minha assessora. Eu, gente, pelo amor de Deus, eu te ajudei tanto, criatura. Te manca. Mas está tudo bem. Aí vem um cara que é a maior estrela, que foi a maior estrela da Globo. Eu mando mensagem para ele, a mesma hora responde. E depois eu falei, Gomide, agora eu quero tirar férias, de verdade. Ele, não, tira suas férias. Mais um mês, né? Fora. Aí eu fui para o Rio, passar férias no Rio, e fui conhecer a galera do Esporte TV, que eu só falava por telefone ou e-mail. E aí, na época, o Raul, que era diretor do Esporte TV, falou assim, olha, Fernanda Gentil vai para as Olimpíadas de inverno no Canadá, e eu preciso de alguém que apresente o E-Go com o Lucas, que hoje apresenta o Esporte Futecular. Você pode apresentar com o Lucas? Aí eu, na hora, com certeza liguei para o Gomide, aí o Raul teve que falar com o Gomide, o Gomide autorizou, e eu fiquei lá no Rio quase um ano. Era só um mês, mas eu fiquei quase um ano, e voltei, porque me me adoeceu. espetáculo. Lembro muito bem do Esporte TV, fez muito sucesso, Mariana. Foi bom, foi bom. E aqui, Mariana, e aos clubes de futebol, você ter que ir lá, entrevistar jogador, participar de muitas coisas assim, que aquilo, até para nós mesmo, eu acompanhava, você era a única, aos poucos foi crescendo, apareceu, Ana Claudinha, Ana Claudinha Andrade, abraço para ela, Fabiana apareceu, mas até chegar a elas, você desbravou, você foi assim com os seus pendentes. É óbvio que Letícia Amaral, Carla Fernandes, Carla Soraya também. Carla Soraya, até a Marilena Lima. Mas não eram constantes com você, porque você acabou se tornando algo como, você é figurinha carimbada, Toninha que o diga, né? A Toninha, a melhor suco, meu Deus de melancia dessa cidade. A Toninha, ela chegava e falava assim, tua roupa hoje estava horrível, e tua sutiã estava marcando, não tem uma roupa que preste naquela TV não? Então a Toninha, ela virava até a minha personal style. Era muito maravilhoso, ela não passava essa vergonha na frente de todo mundo. Ai gente, foi, né? Depois os radialistas começaram a ficar assim, meus amigos, alguns setoristas, né? Alguns já faleceram, né? Grandes amigos. Mas, nossa, foi maravilhoso assim, esse período. Eu gostava de ir para os clubes, eu não gostava de fazer jogo. Ah, era, Maria? Porque depois do jogo, a gente tinha que fazer festiário para o Sport TV. Nossa, e festiário é difícil, hein? Ah, Reinaldo Aleluia aparecia nu. E eu, para mim ali, eu tinha que ser mais um homem. Eles não tinham necessidade, por exemplo, de aparecer de qualquer jeito, mas apareciam. E o técnico brigava assim, na época, sabe? Ah, o cara, vai para lá, aqui a gente está. E era o vivo o Sport TV. Não tinha? lembra? Sabe? Lembra? Que depois do jogo, tinha que fazer. E a galera, sabe? Aí depois, mandavam flores para a redação, pedindo desculpas. Acho que eles levavam, né? Um certo carão aí. E depois, todo mundo ficou meu amigo. Nessa apresentação desse jogador, lá no PV, ele não falou com ninguém, não deu entrevista para ninguém. Foi para o vestiário, voltou, me chamou e falou assim, vem cá, lourinha. Aí, quando eu fui, todos os sextoristas foram junto comigo. Já dava a noite, assim, ele falou assim, qual é o teu nome? Mariana, prazer. Vai dar entrevista agora para a gente? Ele, não. Eu te dou entrevista, mas se tu me dá o teu telefone. Na frente de todo mundo. Gente, era assim, era descarado. Não existia, não se falava de acessão, assédio. Assédio? Na época, não existia nem essa palavra no nosso vocabulário. Eu era assediada moralmente, sexualmente, psicológica. Todo tipo de assédio eu sofri, ninguém nem falava disso. Mas, eu não sofro por isso. Isso me fez muito forte. Eu acho que, eu fui treinada para viver o que eu vivo hoje. Por isso que eu falo. Ainda tem uma gota aqui, mas, para mim, ainda está meio cheio. Sabe? E eu falei assim, não acredito não. Eu tive que pensar muito rápido. Aí, na época, era um Nokia, né, meu amor? Aí, eu olhei para ele. Eu só tenho esse aparelho aqui, tu usa bem rápido e me der volta. Aí, ele começou a rir, todo mundo começou a rir, e ele deu entrevista para todo mundo ali naquela hora. Mas, eu não podia deixar o cara com raiva, não podia, porque eu queria dar na cara dele. Hoje, ele é um grande amigo. Mariana, que ia dizer a novidade. Os curiosos vieram, né? Muito bem. Vai lá, Mariana, fale aí. Assim, eu estou super feliz. A gente começou muito da carreira, né? Eu falei que, tudo que eu vivi, que me preparou para o que eu vivo hoje. Mariana, você está milionária? Olha, eu não estou milionária, mas, hoje, graças a Deus, eu vivo melhor. e eu falo que eu tenho liberdade financeira. E quando eu falo liberdade financeira, não são milhões. É o meu tempo. Como é que funciona isso? Hoje, o fato de não ter que bater ponto, me dá uma liberdade de eu olhar para os meus filhos numa quinta-feira de manhã e falar assim, vocês não vão para a aula hoje, vamos para a praia. Nossa. Sabe? Então, eu tenho essa liberdade que eu falo que é financeira. Porque eu não preciso estar colocando meu dedinho em lugar nenhum, não estou presa. então, o empreendedorismo, para mim, ele me trouxe essa liberdade. Ele me trouxe uma vida que eu chamo de ilimitada. E eu só descobri que a gente pode ter uma vida ilimitada através do empreendedorismo. Porque, enquanto a gente tem salário fixo, carteira assinada, nada contra. Porque eu acho que todo mundo tem perfil. Ah, eu tenho um perfil para ter carteira assinada. Não tem jeito. E ainda bem que existem essas pessoas, porque senão eu não teria funcionários. Então, que são meus colaboradores. Mas, ainda bem que eu descobri o empreendedorismo. E eu, por isso que eu não tenho vergonha de falar, Mariana, você foi demitida do grupo Edição Queiroz? Fui, gente. Como outras pessoas foram. Na verdade, na época, para mim, foi um susto. Porque eu estava com um bebê de cinco meses. Eu tinha acabado de voltar para a minha licença maternidade. Da minha licença maternidade, eu estava com dois bebês. Um de quase três anos e o outro de cinco meses. Os dois usando fralda ainda. O Marco Antônio não falava ainda. O que me angustiava. Sabe? Teve um atraso de fala. Um atraso de desenvolvimento que me angustiava. Então, eu como mãe estava passando por uma crise muito grande. Um bebê novo. Um menino que não desenvolvia. Nossa, foi difícil. E aí veio a demissão. Eu completamente acima do peso. Ainda estou. Não tem problema. Mas ainda estava muito acima e eu não sabia. E aí, eu vou para outra emissora. Veio o convite de uma emissora com um salário maravilhoso. Parecido com o que eu tinha. mas eu decidi dizer não. Pouco tempo depois, o meu marido também passou por uma crise no emprego. Ficou sem trabalho. Então, eram os dois em casa, sim. Mas, desde 2011, eu já vinha me capacitando. Eu já vinha estudando, fazendo pós-graduação. Eu fiz a minha formação em coach. E durante a minha formação, eu passei por um processo de autoconhecimento muito grande. E nesse processo, eu montei o meu plano A de vida. Eu falei, é isso que eu quero para o resto da minha vida. Porque eu descobri quem eu era, descobri o meu propósito, descobri o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Mas eu não tinha coragem de colocar esse plano em prática. É isso. Meu Deus, é o fixo. É o plano de saúde, é o auxílio creche. O que é que eu vou fazer sem isso e tal. E eu não julgo as pessoas que permanecem nisso. Porque tem que ter gente que permaneça nisso para o mundo continuar. mas eu tinha esse medo. Até que quando foi, quando eu, em 2017, em maio de 2017, olha só. Caraca, que marido. Em maio de 2017, eu fui demitida. E eu pensei que meu mundo ia desabar. Eu liguei para o meu mentor, na época, meu mentor de carreira, que é o Marco Chito, que foi a pessoa que pegou na minha mão e falou assim, errei, bora seguir, garota. E ele abriu muitas portas para mim. Ele foi o meu professor do curso de formação de coach do Instituto Brasileiro de Coach e depois ele foi o meu mentor de carreira. E até hoje eu falo que ele é meu mentor de carreira porque qualquer coisa eu ligo no desespero. E ele foi a primeira pessoa que eu liguei quando eu recebi demissão. E eu chorando, eu, gente, como é que pode? Eu, Mariana Sasso, eu era a estrela da Verdes Maris, fui demitida. A vaidade. A vaidade. E ele falou assim, ai, eu estou tão feliz. Vamos comemorar. Que alegria. Agora vai botar teu plano A em prática. E foi o que eu fiz. Eu não tive tempo para o luto, para viver o luto da demissão. E esse é o título do meu livro que eu vou lançar ano que vem. Porque o infantil vai ser lançado agora, esse ano, que é o Ângelo, o Menino Relâmpago. O Ângelo, ele é um menino que tem TDAH, é um menino atípico. Só que ele, eu não falo, abertamente sobre isso no livro, mas todas as pessoas percebem que ele é diferente, que ele é estranho. E é uma aventura muito grande que o Ângelo passa para ensinar a todo mundo que é maravilhoso ser diferente. Esse livro vai ser lançado pela Editora SL esse ano e eu fico muito feliz com essa editora. Eu pensei muito em que a editora lançar, eu pensei em lançar independente, mas quando eu conheci a editora eu me apaixonei pelo propósito dela e eu assinei o contrato com eles. Então o livro já está sendo rodado. Que maravilha! É um livro para crianças do terceiro ao quinto ano, é um livro paradidático e foi escrito assim a quatro mãos porque o Marco Antônio, meu filho de nove anos, ele começou a escrever junto comigo, me dar muitas ideias e usar muitas coisas do nosso dia a dia. E o Marco Antônio, agora ele começou a palestrar comigo também, ele tem 20 minutos de fala na minha palestra, eu tenho uma palestra sobre inclusão, que é o método singular, porque depois que veio o diagnóstico meu dele, eu montei essa palestra com um método que eu criei, na verdade, que a minha mãe fez comigo, sem saber que eu tinha TDAH, que os meus professores se deram comigo, então eu peguei tudo isso, transformei num método chamado método singular e eu viajo o Brasil todo ensinando pessoas a ter um olhar diferente para as pessoas diferentes. Então, que é o método singular e o Ângelo veio desse método singular, Ângelo Menino Relâmpago, o Marco Antônio me ajudando muito e hoje o Marco Antônio, ele acaba viajando comigo quando cabe na agenda dele de estudante. Claro. Dá palestra comigo, a primeira palestra dele foi em Baturité, para o município de Baturité, para mais de, sei lá, tinham 3 mil pessoas na plateia e ele arrasou. Santo de Casa Faz Milagre, então eu acabo treinando os meus filhos também, assim, na questão da comunicação, da liderança. O livro, né, Sem Tempo para o Luto, ele vai ser lançado ano que vem, que é o Poder de Empreender, a arte de empreender, em meio à crise, eu não tinha um real e acabei montando um treinamento exclusivo de comunicação para profissionais de saúde, para médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, um treinamento de 4 horas que eu vendi e em menos de 4 horas eu faturei mais de 42 mil reais. Nossa, foi aí que eu falei, não posso mais parar de empreender. Então, foi o meu primeiro treinamento e eu não parei mais. e o poder do network me ajudou muito, com o intuito de ajudar pessoas, eu conheci pessoas que abriram portas para mim, o Marco Chito, por exemplo, foi um que foi a primeira palestra que eu ministrei fora do estado foi porque ele falou, eu não posso ir, tu pode ir no meu lugar? E ele só queria me ajudar, mentiroso, porque ele podia ir. Então, a minha primeira palestra fora do estado foi ele que abriu portas e até o... aí eu vou fazendo o network, vou conhecendo pessoas novas e as pessoas vão conhecendo o meu trabalho e vão indicando e foi assim que eu fui parar em Portugal. Como a única brasileira a ser convidada para um dos maiores eventos de empreendedorismo feminino da Europa. E eu fiquei super feliz. Um dia eu pude contar minha história, eu pude falar um pouco da carreira e pude falar da comunicação e ensinar coisas lá. E quando eu fiz isso lá, aí eu recebi o convite para ir para a Itália e recebi o convite que eu estava voltando agora no segundo semestre para Portugal para ministrar meu curso de oratória e vou ministrar também o curso de oratória na Universidade Portugalense, que fica em Porto. Minha nossa mulher, uma estrela internacional. Olha aí. Fala de novo. Estrela internacional. Estou aqui. Na Europa. Você não vai aceitar, meu filho, ninguém mais aceita. Tem que aceitar. Espetacular, Mariana. E aí eu recebi um outro convite semana passada. Estou super feliz e por isso que eu vou compartilhar com você em primeira mão. Não falei nem para minha mãe ainda. Oh, rapaz. Que privilégio. Porque a primeira pessoa que eu conto, né, para minha mãe, eu fui convidada. Eu vou ser a única nordestina a palestrar na Musking University, na Flórida. Nossa. Tem que palestrar em inglês, aguenta? Jesus amado. Meu Deus. Minha amiga Dani Cabral vai ter que me treinar muito a falar em inglês. Oh, Mariana, que bom. Sobre a minha palestra, eles escolheram, eles foram mapeando e uma comissão foi votando e escolhendo pessoas em determinadas regiões para determinados temas. Então, por exemplo, vai ter uma mulher no Rio Grande do Sul que vai falar sobre constelação familiar para o empreendedorismo. Tudo é empreendedorismo. E aí, quando eles falaram empreendedorismo e comunicação, eles foram pesquisar no Brasil e a representante do Brasil que vai falar, na verdade, do mundo, porque eu sou a única que vou levar esse tema. Aí eu sou a única do Nordeste e o meu tema vai ser empreendedorismo e comunicação lá na universidade. E eu recebi, achei que era outro trote, como o do Gomit, porque eu recebi a carta da universidade. Aí eu falei, não, só aceito falar com a reitora para saber se esse negócio é real. E é verdade, né? E vai ser em setembro e eu estou super feliz. Nossa, pô, Mariana, é um orgulho para a gente. Que é isso, Mariana, espetacular. Estou super feliz, esperando aí que o governo do Estado do Ceará dê essa força, né? Tem que dar, tem que dar, pô, Mariana, espetáculo. Eu estou super feliz e por isso que eu te falo, toda porrada que a gente leva na vida, sem dúvida, não é em vão. Se o negócio está doendo agora, meu irmão, fica feliz, porque lá na frente tu vai se alegrar, porque fortaleceu o teu casco aqui, entendeu? Às vezes a gente quer tirar a força, a borboleta do casulo. Ela está sofrendo naquele momento para abrir as asas, ela está sofrendo para, sabe, florescer, para sair daquele lugar que ela está presa, mas ela precisa passar por esse processo. Às vezes a gente está sofrendo muito e às vezes não vê uma luz no fim do túnel. Certeza. E não existe essa luz muitas vezes, mas que a gente possa ter essa consciência de que tudo a preparação para coisas ainda maiores. Eu acho que essa lição que você está dando é muito grande para muitas pessoas que passam por dificuldades e você mais ainda. A sua carreira, a sua história de vida é espetacular porque você passou por muitos momentos. E o mais, Mariana, por você ser mulher, mulher bonita, mulher competente, inteligente, que gostava do desafio, você foi atrás. Então você passou por muitas provas e você chegar hoje com uns 40 anos e mostrando isso, isso é um, não só uma referência, mas um exemplo para que todas as outras mulheres, adolescentes, que nem você sabe, olha gente, é difícil, não é fácil não. Ser mulher é difícil, mas tem, se você seguir firme, batalhando, lutando, principalmente quando você for, foco, foco, você falou várias vezes nessa palavra foco, você tem tudo para buscar lá. É o que eu falo assim, tenha um mantra, não é um mantra, eu falo assim, eu falava para o meu pai, eu falava para todo mundo, com 25 anos eu vou ser apresentadora da Globo, com 25 anos. Então quando alguém me chamava para alguma coisa, alguma festa, e eu estava estudando, eu ia fazer um teste, eu falava assim, eu não posso ir, porque eu tenho que ser apresentadora da Globo aos 25 anos. Então qual é a frase que te mantém no centro do teu foco o tempo todo? Sabe? Qual é a frase? E eu peço sempre para que outras mulheres, por tudo que eu já passei, e continuo passando, porque a xenofobia existe, e continuo passando e mulher que chega lá tem que levantar outras mulheres. Uma mulher forte tem que levantar outras mulheres. Mulher tem que elogiar a mulher, mulher tem que abrir a porta para a mulher. Você tem duas filhas mulheres, Kempis, você tem uma Mariana na sua vida, e você é um homem de sorte, viu? Você tem três mulheres, na verdade, na sua vida. E então você está ouvindo isso, não é a tua, né? Eu espero que elas estejam escutando, eu espero que, além de homens, outras mulheres estejam escutando. Se você é um homem que gosta de futebol, está assistindo, o Kemp, o Kempão, mostra para as suas filhas que há no Nordeste uma cultura, infelizmente, de mulher, você competir com mulher. E uma coisa que ajudou muito a fortalecer as mulheres no futebol aqui no Ceará foi a união. Nunca teve rixa entre eu e a Claudinha e a Fabiane. Nós sempre fomos melhores amigas. Maravilha. Sabe? A Claudinha está passando por um novo momento agora. Isso. Lindo. E meu irmão, que eu puder fazer para jogar essa mulher para o alto, eu vou fazer. A Fabi é minha amiga e irmã, então ela vem passar férias aqui, eu vou passar férias lá na casa dela. Os nossos filhos são amigos, jogam juntos online o tempo inteiro. Então, não existe isso. Ah, é porque ela é mais bonita, ela é mais magra, ela é mais competente. E eu sempre, desde a época do Globo Esporte, na época do Globo Esporte, eu falava para todo mundo, para mim, a melhor repórter de futebol que eu conheço é a Ana Cláudia Andrade. Isso. Ninguém escreve, ninguém sabe mais de futebol do que a Ana Cláudia Andrade. Ela bota tudo que é de olho no chinelo. Então, para mim, ela é a mulher mais competente do futebol, no Brasil. e eu sempre disse isso, desde a época, que ela era a minha concorrente, que nunca foi. Isso. Quando você estava na TV de mais, ela estava na TV de ar. Ela estava na TV de ar, depois ela foi para a cidade, depois... Então, eu sempre disse isso para todo mundo. Ela é a melhor. Isso nunca me deixou a ser menos. E mais do que isso, Mariana, eu acho que o seu trabalho também, a sua força, desbravou várias pessoas. Só para você ter uma ideia, na sua época, até hoje, mas na sua época, não existia ninguém no rádio. Não havia ninguém no rádio. Hoje, por exemplo, a gente tem no rádio, lá na Verdinha, a gente tem Denise Santiago, tem a Marta Negrejos na Rádio Assunção. Denise Santiago não, a Gata Show. Ah, é, a Gata Show, que tem que vir aqui também. Bora, mulher. Tem a Cristine, a Cristine lá na Rádio Assunção, tem os meninos que estão crescendo, a Gisele, que está lá na Jovem Pan. Então, isso ajuda demais. Ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Mas, existe mesmo um crescimento, como o seu pai falou, plantação, né? Planta, 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 para depois escolher. E aos poucos, vai escolher. Já tem redações, assim, em outros estados, que no esporte tem mais mulher do que homem. E eu, gente, eu fico tão feliz. Tão feliz, claro, que não dá dizendo, ah, tira homem. Não é, porque a gente, nós precisamos uns dos outros, sabe? Mas o caminho da mulher sempre foi mais difícil. Eu tenho dois filhos homens e eu falo isso para eles. Vocês nasceram com a faca e o queijo na mão. Eu não vou facilitar a vida de vocês. Ah, mamãe, tira aqui meu sapato. Não tem nem perigo. Mamãe, eu sujei aqui. Eu, pode barrer. Eu não vou limpar. Eu estava no shopping com eles, aí o Lorenzo, correndo, derrubou um negócio que caiu tudo que era de encarte do supermercado no chão. Aí foi uma mulher lá, ajeitada. Eu, ei, no supermercado ali, eu trabalho aqui. Eu só pago para isso, não. Você não é pago para catar bagunça de ninguém. Não facilite a vida dos meus filhos. Você não vai aleijar meu filho. Aí, eles dois, mamãe, mas a tia quer ajudar. Eu, né? Ela não vai ajudar. Eu não vou facilitar a vida de vocês. Porque vocês já nasceram homens. E isso já é facilidade demais. Não sou feminista. Não sou. Mas nós precisamos facilitar um pouco mais a vida das mulheres, valorizar mais, empoderar mais. E quando eu falo em empoderar, é realmente dar poder para elas. Que elas se sintam fortes. Porque durante muito tempo, eu estive fraca, mas tive que parecer forte e não tinha ninguém para me fortalecer. Ninguém. Eu ouvia dentro de casa, minha filha saia e disse, desista, você sofre demais. Eu chegava em casa chorando, né? Eu saía do jornal, ia para casa chorar. Depois do almoço. E a minha mãe, menina, desista, não precisa disso, não. E eu falava, ah, não. Porque eu tinha um foco e uma meta. Sabe? Então, existe... A minha mãe pediu para eu desistir. Mas não porque não me amava. Porque me amava tanto que queria me proteger. Total. Vai existir. Hoje, a minha mãe, ela sabe que ela não pode olhar para minha irmã, de 20 anos, e falar, desiste. Levanta agora. É assim que é para ser. E o que eu desejo para a sua Mariana, para as suas meninas. Obrigado, Mariana. Obrigado de coração. E não facilite a vida. Não, não. De maneira, não. Que conversa é essa? Aí no cabrecho também. Eu falo muito, né? Ainda bem. Foi espetáculo. Olha, só para você ter, você foi a primeira que passou aqui do horário. só para você ter uma ideia, viu? Olha o pendão confirmando. Mas também, né, Pedro? Quer que aquele mundo de ver que ele traz aqui passe? Gente, obrigado de coração. Você que está aqui no YouTube, obrigado. Quem pão te ama, tu sabe disso. Conta sempre comigo. Obrigado, Mariana. Deus te abençoe, abençoe sua casa. Bom parto aí. Se Deus quiser. Saúde, excelente palestras. E troque fraldas. Sempre, sempre. Você só não vai amamentar, mas o resto você faça que é obrigação sua. Sem dúvida. Gente, obrigado. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Obrigado. Obrigado, Mariana. E comenta. Isso, comenta. Só coisa boa. Abraço, gente. Até a próxima. Tchau.